E um homem foi preso nessa madrugada por suspeita de maus tratos a animais. Aconteceu na cidade de Sorocaba. Ele tinha 10 cães da raça Pitbull que foram resgatados. Eles apresentam ferimentos e indícios que recebiam até mesmo choque elétrico. Ao todo foram resgatados 10 cães da raça Pitbull, entre eles 5 filhotes, que a investigação vai apontar agora se seriam vendidos. Na casa ainda foram encontrados, Gustavo, acredite, 20 gatos. A polícia foi até esta casa em que os animais estavam, na Vila Fiore, aqui em Sorocaba, depois que a Associação Protetora de Animais da Cidade recebeu uma denúncia anônima de que ali os cães estariam sofrendo maus tratos. Por isso, uma ação de resgate e verificação do caso foi montada na noite de terça-feira, ontem, e chegou até o local por volta das 10 horas da noite. Segundo um dos veterinários da associação, os animais estavam extremamente assustados e magros, como a gente pode ver nas imagens. A fêmea, que teria dado cria há pouco tempo, estava ainda mais debilitada. E um dos machos está tão ferido que vai precisar de tratamento específico para se recuperar. A casa ainda foi considerada insalubre por causa da quantidade de sujeira no local. Diante da situação, o homem que se apresentou como responsável pelos animais foi detido em flagrante e trazido para o 2º Distrito de Polícia de Sorocaba. Ele vai passar ainda hoje por audiência de custódia e a polícia tem até 30 dias para concluir o inquérito. Ainda na casa, segundo a equipe que esteve no local, um veterinário afirmou que há sinais claros de maus tratos e crueldade contra os animais. E destacou ainda que, pela denúncia apresentada, os donos, Gustavo, davam choques elétricos nos cachorros. Um absurdo sem tamanho, mais um caso que revolta qualquer um que vê essas imagens. Por isso, a gente reforça mais uma vez que maus tratos é crime e quem flagrar uma situação assim deve procurar imediatamente a polícia. A pena pode chegar a 5 anos de prisão, além de multa e perda da guarda dos animais.